Música Eu tinha 14 anos quando meus pais falam trabalhar em uma fábrica no Japão. Nós trouxemos pelo conselho porque eu achei que era importante as pessoas aqui do Japão também assistirem esse filme porque ele não é uma história de sucesso, é uma história de vida. Então, nós estamos aqui numa comunidade de 200 mil brasileiros e são 200 mil histórias de vida. E muitas histórias são muito parecidas com essas que a gente acabou de ver no filme. E quando você chega aqui, você percebe uma coisa. Você não acompanhou, você não sabe e não conhece seus filhos. Muitas pessoas que estão aqui no Japão, muitos brasileiros acabam se identificando. Eu também me identifiquei porque eu vim com a intenção de ficar dois anos e fui ficando. Hoje tenho 25 anos aqui. E também deixei meus filhos no Brasil. Quer dizer, eles estavam aqui e depois foram para o Brasil por opção própria. Então, eu entendi um pouco a cabeça deles, a forma que isso pode ter afetado no dia a dia deles no Brasil. Mas também entendo que cada família é uma família, tem a sua estrutura. Meus pais não me conhecem e eu não conheço eles. O que nos restou na época foi a lembrança de quando vocês eram pequenos somente. Praticamente a realidade de quase todas as famílias de Dekaseikis que vieram para o Japão. E infelizmente, a gente está aqui já há vários anos e muita gente para no tempo. Quando regressa ao Brasil, você realmente acha que está parado naquele tempo lá. Então, eu também, quando regresso para o Brasil, tenho a imagem dos meus pais ainda jovens. Mas hoje os meus pais já estão bem debilitados. O meu pai já, inclusive, faleceu. Mas a minha mãe está bem debilitada. Mas toda vez que eu penso nos meus pais, ainda eles estão. Eu tenho aquela imagem de jovens. Da mesma forma, meus pais também têm essa imagem de mim. De quando eu vim aqui para o Japão, um garoto de 18 anos. Então, é a realidade. E realmente a gente tem que estar sempre se atualizando e estar pensando na nossa velhice. Que o mundo também gira, o tempo passou. Então, a gente precisa estar atento a isso. Aproveitando o máximo possível as oportunidades. O momento da vida, curtir os filhos, a família, os netos. Eu acho que ficou uma grande lição de vida para quem assistiu o filme. Meus pais não têm amigos, nem atividades sociais. A rotina deles é dedicada ao trabalho. Sim, eu gostei do filme, né? Que realmente fala sobre a história da maioria dos brasileiros que vêm aqui para o Japão trabalhar. E muitos também, realmente, a maioria, tentando juntar um dinheiro para começar um negócio. E muitos não conseguem dar continuidade e voltam para o Japão. Fazendo esse ciclo, né? De ir e voltar, né? E o tempo passando, né? Mas graças a Deus eu achei o senhor lá, que atua o principal no caso, né? Que teve a oportunidade de fazer a cirurgia aqui no Japão. Que eu acho que tem um... Dá uma condição, né? De dar um hospital, tratamento, né? Adequado. E o seguro de saúde cobre quase tudo, né? Então, eu acho que pensando desse lado, foi bom para ele estar aqui no Japão. Nós também trabalhamos com bastante brasileiros aqui e tem muitas situações parecidas com os personagens do filme. Uma vida de um monte de sacrifício para o Japão. Eu vou te falar sinceramente, tá? Tudo aquilo que coloca ali na fotografia, coisa assim, é baboseira. Agradeço pela oportunidade de ter podido assistir a esse filme, que eu acho que mostra uma faceta, né? Uma parte da realidade de muitos trabalhadores brasileiros que vêm ao Japão com um sonho, né? Mostra tanto o lado da família. No caso específico do filme, ele mostra muito a angústia dos filhos que ficaram, né? E a gente percebe muito isso no dia a dia, aqui também, dos pais que procuram dar o melhor, né? De conforto, de, digamos assim, dar ao meu filho tudo que eu não tive. E às vezes acaba não tendo essa oportunidade de dar a atenção que os filhos esperam, né? Ter dos momentos, né? Em família. E essa... Cria-se uma lacuna muito forte, né? Mas ao final do filme dá pra gente ver também o outro lado. O lado da família, né? Dos pais que trabalham em prol dos filhos e que no fim também não tem esse retorno e tem que regressar pro Japão pra se autossustentarem, né? Já numa idade avançada. E isso é uma realidade, né? Não é de todas as famílias, mas de muitas. E eu acho, assim, que foi muito bem retratado, né? Mas uma coisa que fica, assim, que a gente percebe a todo momento é que, embora seja um amor demonstrado de formas, assim, não tão diretas, mas a gente vê que tem muito amor dos filhos pelos pais e muito amor dos pais pelos filhos. Então, talvez, o que falta ali é uma... é achar a forma correta de demonstrar esse amor e de realmente, assim, vivenciar esse amor. Então, eu acho que é isso. Maravilhoso. Muitas coisas a gente passa a desconhecer, a gente passa a não conhecer os filhos. Aí que eu me despertei, que o tempo passou. Eu acho que vale muito mais a pena você batalhar, conviver, ter determinadas lembranças, né? Que você passa a não ter. É, é um rapaz que retratou a família dele. E é uma realidade que muitos brasileiros que vêm pro Japão passam, né? Porque fica nessa aí de volta, porque acaba fazendo planos, os planos não dão certo. E eu me vi muito retratada nessa história, porque como os pais, eu trabalhei, os pais que ele tá no filme, eu trabalhei em bentoiá. Eu tenho problema nas mãos também, pelo movimento repetitivo, pelo frio, né? De trabalhar fazendo bentô, né? Além de carregar peso. Como pai, eu tive cirurgia cardíaca, então também sei. Então, eu me identifiquei em muitas coisas, né? E eu sei que realmente é um sentimento muito grande, assim, de fracasso, que as pessoas, quando não dão certo, sentem. E perde um pouco também a relação da família, né? Se arrepende de determinadas coisas justamente em relação à família. Mas eu acho que as pessoas têm que encarar como toda experiência é válida. O filme é uma reflexão pra gente pensar como tá os nossos relacionamentos familiares e como tá o planejamento pro futuro, né? Que independente do que a gente planeje fazer, a gente sempre tem que ter uma reserva a mais, tem que ter uma segurança a mais, né? Tem que ter um seguro a mais, né? Então, é uma reflexão geral. Fazer o filme não foi só um jeito meu de conhecer os pais. Foi o jeito que escolhi pra que eles também pudessem me conhecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.